E aí, vamos morrer? Espera aí Eu to aqui nervoso Tem uma subida aqui, né Tem uma casa em cima, né Ele tá tomando banho aqui Espera aí, tem paciência Deixa o menino tomar banho aqui do meio O cara morto praticamente Tem que morrer cheiroso pelo menos Ave Maria Jaqueta Jaqueta de couro, mano Pra tomar no seu cozinho Porra, não tem nada de interessante No loot desses zumbis E a savan aqui Lápis, caneta, batom Mais conhecido como pau de cachorro Caramba, mas... poxa Olha o cloth, hein Lona Isso aqui é bom pra fazer caixa d'água Porra O cara tá em outro nível de Já tô planejando tudo aqui Porra, tem um zumbi insuportável Eita Tá cheio de zumbi Eita Aonde, rapaz? Aqui dentro Da... da casinha aqui? É Calma aí Esma... Oxi Que susto, Gabriel Na moral, véi Olha o creme crack Me fudeu Porra, cheguei de costa Que porra é essa? Esmael, tô de fachado Todo é emendado já Tô... Cadê, velho? Tem mais aí? É remover bandagem Como é que rasga? Tem bandagem As roupas que não estão sujas Você clica com o botão direito Porra, vai ficar pelado Pelado? Não, as dos zumbis, porra Mas procura que não tá suja de sangue Senão você vai se contaminar Olha lá Porra, Gabriel Pegou um facão de cozinha, maluco Olha pra lá Deu duas na cabeça Porra, você pegou um facão aonde, velho? Olha o mapa de Riverside aqui, ó Ah, não É Rosewood que a gente tá Pronto, aqui tem todas as roupas Como é que eu sei que essa porta não tá suja, não? Blood, ah, tá É... Agarrar E... Rasgar, né? É... Largar, inspect Como é que rasga o item? Botão direito, rasgar Não tem rasgar Inspect Inspect Ah, tá sujo Olha os caras É isso Largar Então, pudeu Aqui é a primeira era, né? Vou ficar aqui pingando, ó Sabe por que eu tô vivo? Por que eu tô usando máscara Caralho, vocês comeram tudo Todas as bobagem aqui Comei tudo Porra Ah, pode lavar a bandagem, né? É É Vou lavar, porra Vambora Eu tô ansioso Deixa eu pôr um cigarro aqui, amigo Ih, ó Ó, um wash É, tem um zumbi insuportável aí, petista desgraçado É a bandagem da cabeça Via wash Ó, maçaneta Esse aqui é bom pra construir porta Ih, rapaz Isso, dale, dale Cutila ele, cutila Eita Isso Ele tá com o chapéu do Pokémon Tá bom Abre dois lados Porra, velho, ele vai de Ismael O Ismael também tá com a mesma faixa Será que a gente vai ter que matar Ismael? Achei o cutelo Pronto Livro de mecânica Bomba de ar Chave de roda Galão de combustível vazio Livro de mecânica Ó, velho, lascou Anoté de mapa Ler mapa Moodrag Chave de roda é bom Bomba de ar é bom Eu peguei já a bomba de ar Fósforo, isqueiro Aqui, ó, pra quem fuma Eu quero isqueiro Aqui tem isqueiro Aqui Eu já tenho fósforo já Então vai pegar logo isqueiro aqui Chave de roda eu tenho? Tenho Cadê a porra da isqueiro? Eu quero andar a lâmpada Vê, vê Vê se acha um bom pra mim Porque o meu pó não já era aqui Eu achei Vem, vem pra cá Porra, rocumbole De vontade de comer Rocumbole de fato Ó Revista automotiva Modelo pesado Minha Porra, esse loot Tá bom, né? É Rapaz Isso aqui é loot Pra três saves Ismael tá só Se acionando Tô aqui só vindo Meu live descer Eita Tá Tá pegando aqui Pátula Ó A cabeça toda rasgada Pai Cê é maluco, rapaz Cadê vocês aí? Calma aí Calma aí meu patrão Vou fazer um curativo máximo A missão agora A missão agora é ir lá no corpo de bombeiro Que lá tem luva cirúrgica Vê saia Será que a saia dá para a missão de Calma aí Ela inspect Saco de passeio A saia tá daaaa Cigarro 40 Alguém o cigarro aqui ó sai como é que rasga a fase 40 cigarros aqui mano isso é do caixa né é sempre é hippie clothing né será isso mesmo vou colocar na cabeça pronto já era a mão esquerda ó a mão esquerda já tá boa e o tórax removei bandagem ok ave maria tô um menino novo e logo vou até tomar vitamina aqui ó é um gasolina aqui né pronto lavar e aí meu patrão não vai não e aí cocau lá que eu tô aqui doido mas cara pega o carro aí ó e botei enche o fundo com as comidas daqui tudo não é que você tá tem um pano rasgado aqui para você fazer a bandagem ontem já era pegar uma garrafa de água gabriel já tem uma garrafa de água tem cigarro aqui ó perfeito é um doze pegar uma sacola enche de comida não e levar é o que isso a ideia é essa para essa colinha aqui na secundária e aí começa a saquear né porque a gente é isso bateria um galo de combustível então um saco um saco para botar as coisas o meu boneco é muito leve para guardar as coisas em um refrigerante para caralho é melhor vamos fazer Fiz uma festa. Galão de combustível. Vamos pegar mais refrigerante não. Vou pegar só sólido agora. Garrafa de mim vai dar saco de lixo. Pesadinho. Está nervoso. Será que eu me infectei? Só no meio da madrugada mesmo. Para descobrir. Bota refrigerante. Bota tudo nesse saco aí. Vou pegar tudo. Botei a loja americana inteira aqui dentro dessa sacola. Aqui ó. Agora refrigerante. Minhoca de goma. E aí Ismael? Eu estou aqui dentro do carro. Só olhando a minha ferida para ver se está curando aqui. Todo mundo está sujando de sangue. Eu estou com nervoso aqui já. Está sujo de sangue? O ferimento foi forte. Tira a bandagem aí e inspeciona o ferimento para ver. Vamos ver se eu tenho um remédio para você. O carro está menstruando, velho. Eu vou fazer um socorrista, velho. Só para especializar você. Não. Olha para a minha cabeça aqui, velho. Olha a minha cabeça. Espera aí. Deixa eu tirar essa porra aqui, ó. Eita, vai pingar. Aproxima a câmera aí. Gabriel, vai para a direita aí você. Eita. Porra. Vem para cá. Estou todo lapiado, meu irmão. Espera aí, velho. Eu tenho um negócio bom aqui para você. Está todo mamado. O candanazé morreu. Tinha que ter um PVP aqui, velho. Eu vou dar só uma. Aí, olha. Eita, porra. Quanto bom esse aí. O candanazé, olha. Rola tudo. Rola tudo na cabeça aí, vá. Rola tudo. Eita, porra. Você tem uma hemorragia cerebral. Todo remendado. Estou fodido. Ih, velho. Esse carro só tem dois lugares. Não, são quatro. Daí eu soltei duas portas. Porra. Celtinha. Aqui é, porra. Aqui é de água quadrada. Deixa eu encher logo o tanque desse carro. Ah, velho. Tá bem, já. Ai. Aí. Completa o tanque aí, meu patrão. Cadê, rapaz? Deixa eu comer aqui uma aguinha. Cadê comer, né? Não? Não. Isso aqui não. 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 É só. Um croque croque aí, né? Não. É só mastigando aqui. Ave Maria. Tem que comer pra ver se, né? Se fica faltinho. Bora. Uma broca na cabeça. Próxima cidade? Agora. Mentira. Rapaz, um lugar. Um lugar que você... Para aí. Eu mamo. É. A gente vai na... A gente vai no veterinário, cuidar de Ismael. Todo mundo tá armado. Eu tô com uma faca na mão aqui. É. O que a gente tá indo pra esse lado aí? Não sei. Você falou que lugar que eu botar você vai mamar? Não bota aí. Então tô buscando entretenimento aqui. Então bora. É. Aqui parece um lugar bom, né? Só tem carro branco. Aqui é uma piscina. É. Cheio de comida. Bora sair desse lugar patético. Que lugar? A gente tava aqui, Ismael. Foi, pô. O negócio lá que a gente entrou aí e... Só achou comida. É aqui. Be... O que rapaz? Não. Aqui é livraria desgrama. Mas aqui tem um bocado de coisa. Que se preparem. Já... Já viu ali, né? É pra cá, velho. É só somente. Aqui o médico aqui, ó. O médico aqui, ó. O médico aqui, ó. Os garimpeiros. Tá todo mundo aqui, velho. Eita. Aí eu tomei. Eita. 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 O que é que é que é que é o... Eu. Eu e que é que é que... O Gabriel, você ignorou. Eu vi, velho. Você começou a ser mastigado. Vai fazer o quê? Você chega empurrando, seu desgraçado. Rapaz. Toma aí também Opa, tomou o croque aí, viu? Não, vou te dar maluco, ué Isso foi em mim Oxi, já de manhã foi? Oxi, também aí, ó Eu tava tão fraco que eu tomei uma só Mesmo depois de zumbi Ismael Ismael Ela vira em mim, desgraça Ismael Eu tô indo, Ismael Eu tô indo Eita Ismael 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 Tá no loop, Felipe Ismael, eu vou te pegar, Ismael Eita, Eita Cercou Caiu na minha baita, você se fodeu Você se fodeu, Ismael Como é que você perdeu, pelo amor de Deus Gabriel, fica só olhando, é desgraçado Eu vou comer teu cu, Ismael Eu vou comer teu cu Eu sou eu mesmo, Ismael Isso, eu quero você Eu tô indo atrás de você Oh, oh Tá em loop infinito, Ismael Só empurrando Isso, me dê, venha Eu sou o lobo, p*** Empurra Oh, morreu Botei pra ajoelhar Aí, 2x1 Magabundo Vou tirar outra aqui agora Vamos pro médico Vamos entrar no médico Ah, que briga bonita O facão tá todo ensanguentado É É Ah, por isso que eu caí, p*** Eu peguei traço de desastrada Muito ruim esse aqui, véi Gastofóbico, comilão, desorganizado O médico Enfermeiro, sei lá Velho, meu loot, peguei meu loot lá, véi Na moral, tá cheio de cigarro, véi Aqui, analgésico Pacifista Isso Como é, como é, levar um Algodão aí, ó Se me passe o cu Eu quero magrelo também Toma Saúde Ó Um band-aid aí, ó Band-aid, melhor que Ele, fraco Médico analfabeto é bem estranho Antidepressivo aí, ó Faz de olho Pô, véi, aqui tem tudo Você tá dando suja em mim aqui, véi Procedimento padrão, né Antidepressivo Ó, lanço Lanço esterilizado aí, ó Usa lanço esterilizado Ajuda a dormir quando ansioso ou com dor Pô, a sutura tem a pô Olha aqui, véi Faz uma cirurgia em mim, na moral Não aguento ver um remédio Eu não sou médico? Faz o médico aí, Jorge Eu já Tô fazendo já Um médico meio Médico, médico, médico Lâminas curtas Primeiros socorros Eu tenho força Mas eu posso ser mais forte Armas brancas e ataques Corpo a cor que tem mais impacto Vai desinfetante Pila sonífera Meu amigo, eu vou me dobar Pode correr por mais tempo Sem se cansar Antidepressivo Meu amigo Eu tô em casa Pescador saudável Menos propenso a adoecer Zumbificação progrede lentamente Olha, tem até uma mesa de cirurgia aqui, ó Deve fazer o procedimento melhor Mais um contundente longo Mais conveniente Eita porra, quebraram aqui de Gabriel? Como é o nome de um médico famoso aí? Aquele cara da Brazos Como é? Caralho, o da Brazos Caralho, quebraram aqui, Gabriel O negócio Tô matando aqui sete zumbis Aqui Johnny Sins Pronto Já foram Johnny Sins Dei a volta aqui, véi É, já era Aqui morri Eita porra Agora morri Deixa, deixa A Ismael virou Pó Véio, você vai Matei 23 zumbis, véi O meu foi mamado, véi Eles quebraram a porta Pô, acabei de criar o Johnny Sins Aqui, véi Óculos Colete Regata Camisa Formal Cor da camisa Branca, né Que é médico Caralho, cadê o branco? Foda-se Tô na rica Meia, sapato, pescoço Luva Jogar Ave Maria Já tô cercado de zumbi, já Eu criei aquele médico Da brazer, véi Vai dar certo agora Eu botei o que da última vez, véi? Você tá criando a... Smoke, não Equipar centro-esquerda Eu já tô nervoso, já, vim Abridor de lata Já era GG Ganhamos Não, ração de cachorra? Foda Pega esse copo de vidro aqui Vocês não me falem nada Encher copo de vidro Tem o que aqui pra comer? Banana Comer tudo Comer tudo Comer tudo Mas mate ou não? Caralho Beber tudo Achei um apartamentozinho Olha, tem um hambúrguer aqui, viado Qual é o que aí? Aqui Eita Porra Já tenho todos meus equipamentos aqui, viu? Prevista livre de costura Sou médico Foda-se E aí E aí, vocês estão onde? Peraí que eu tô Ah, já tô sendo gancado aqui, viu? Pra mim aqui tá bom Caneta é bom Sim, filho da puta Pô, cadê meu loot? Guarda meu loot aí, véi Vocês estão perto de onde eu morri? Vocês estão aqui Eu morri também? E Gabriel? Eu estou protegido Se você estiver vivo Eu vou ligar o PVP, viu? Ó Eu tô aqui, ó Armada pelo Porra, tô na pegada aqui Todo de rosa Rapaz Ai, achei um estilo É GG Começando Todo de rosa Sapato rosa A favela venceu Espátula Espátula dá pra usar como coisa, né? Equipar a mão primária Beleza Tá bom, né? Não Quero ficar chiloso Tô no médico esperando vocês É, a gente já falou de correr Corre pro médico Medi-cu Nossa Acabei de passar na frente da série da Kut aqui, viado Puta que Porrazinho redondo gostoso Tudo bom? Hum? Hein? Bora, meu filho Esponja, pano rasgado Pode ser usado como bandagem Posso dar uma guitarra pra bater no No Porrada musical Tô chegando, viu? Tô comendo banana Tô subindo e correndo, viu? Doce feito mel Café Vou levar o zumbi Pra caralho, moleque Calma aí, viu? Tô subindo também, viu? Tô subindo aqui, levou muito zumbi já, velho Caralho Ele deu uma porrada aqui Uma só, né? Eita Tô no final do Começou a dar calor É isso, né? Não vou gostar, não dá de tirar Isso Eita Vou pancar todo mundo Melhor não, tô indo direto pra uma coisa Serviços legais Médico Caramba, eu nem pode Vou ter que matar essa galera toda aqui, velho Cheguei no médico, viu? Johnny sim chegou, viu? Eita Caramba, eu tô vendo um maluco hoje Nem fudendo Que cena maravilhosa Venha, venha aqui Venha Toma Toma Esse aqui tá, não dá certo não, velho Vocês estão no médico já? É Estamos lutando bravamente aqui O veterano tá chegando Meu Deus Que é isso, uma bicha? Eu sou o Johnny Sims, pô O cara, o médico da Brazos O careca Não foi essa a mensagem que eu queria passar Ai Quase Gabriel Eita Meu amigo Pé de cabra Vou pegar Ai Que lindo Que lindo foi Pô, ade onde vem essas pôrras ficam brotando esses novis, filhada puta? Isso, eu tô porcionando todo mundo aqui Quase que eu tomo essa mordida Eita Vou roubar esse LH aí Saiu aí, viu? Eita Quase um crocante aí Que isso aqui O cinema maior parece aquele, 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 aquele negão que me enterrou Aquele verão, porra Que é o primeiro a morrer do filme Caralho, eu quase morro agora, bonito Porra Ave Maria Aoooo Ei Ei viu Não, calma Não Euyou Euni Apertei desesparadamente aqui para não Calma Quem vai dizer como é que você tá sou eu, que eu sou o médico. Cadê o pé de cabra que tá aqui no chão? Pegaram o pé de cabra. Cadê meu body? Você aperta o botão direito e... Eu morri aonde, mais ou menos? Meu antigo eu. Eu encarnei agora no corpo de um médico pornô. Deve ser esses aqui. Não era barbudo. Aqui eu tava usando máscara. Olha o loot. Olha quanto remédio, coisa boa. Se matar logo de remédio, que coisa maravilhosa. Sim, vou entrar lá. Digital, né? Pô, Pedro tava esperando uma mole pra eu comer enquanto você não chegar. Chegou. Quem é, véi? Hum? Ah, rapaz, é bom. Eu tenho que olhar o meu, que eu tô com duas garrafas de água lá, véi. É isso. Aqui, ó. Aí, aí, ó, eu aqui, ó. Puta porra. O que é, véi? É eu aí, ó. Peraí que... Você quer botar o quê? Fácil. Nem a Vera Verão. Pô, as roupas não, pô. Pega as outras, a roupa também é foda. Cadê? Ah, Jorge, careca. Brancelo careca. Tá vindo confusão aí, pô. Tá vindo confusão aí, pô. Cadê? Cadê? Aqui tem um bocado de coisa de médico aqui hoje. Você que é médico... É, já, pô. Ah, não precisa mais não lá. Fica logo aí, todo equipado. Olha aí, cadê? Cadê o antidepressivo, rapaz? Eu tomei, foi tudo. Um no outro lá. Pra quê antidepressivo, rapaz? Eu sei lá. A sua ansiedade é da sua... Ansiolítico. Aqui, ó. Um no outro lá. Não se estivesse aqui no... Não se não pede. Eu... Carrapa, que tal. E, cara, isso tudo aqui pra fazer cirurgia? Como é, negócio não? Aqui não faz não? Aqui não faz não. Porta agulha de sutura. Agulha de sutura. Eta, porra, susto da desgrama. Eita, eu vi Desinfeitante, ó Aqui nada, eu sou médico Formado em Harvard Harvard Olha a mesa cirúrgica aqui, ó Vem aqui, Gabriel, venha fazer sua cirurgia de mudança de sexo Os cutelos já estão alinhados aqui, vai dar certinho Antidepressivo Lenço esterilizado, pílulas soníferas, algodão, analgésico, band-aid Aí, você tem tudo pra ficar vivo aí A pelo, a mão auxiliar Tinha que fazer assim, ó, cada um fazer um bicho, fazer um médico Pronto, eu tô aqui só pra curar vocês, né? Isso não é, fez o quê? Eu fiz um ladrão Um ladrão? Um ladrão LGBT aqui, ó Ah, deu um viado Ah, vem, maninha Tô full remédio aqui, viu? Vou lavar minha roupa Isso, vai usar roupa molhada, muito bem Isso E aí? Nossa, véi, sério? Vai dar fome na cabeça da pica Isso Olha o uniforme hospitalar, desinfetante, algodão Eu quero um uniforme hospitalar, eu preciso disso Aqui, vem aqui Desinfetante, algodão, uniforme hospitalar, olha que beleza Ai, véi, maria Ai, véi, maria Que tal, um inimigo de empurra aqui Na casa do fogo Lata de sopa, deixa eu comer aqui, que eu tô com o pão, parece Cai, desgraçado Me fila da puta Cadê o uniforme hospitalar? Perfeito, vestido Algodão Estou pronto, né? Já foi Que vocês? Chupando o olo Que vocês? Que vocês? Rampeiro deseja negociar com você Como é que eu investigo você, véi? Que eu inspeciono você Você clica com o botão direito e bota avaliação médica Não tem Eu tenho? Foi Avaliação médica aqui, ó Ah, é medical check Rampeiro Estado corporal, ok Será que é porque eu tô com a arma? Às vezes é porque você tá muito perto da corda da palha de aí, pô Tá dando um clique Eu me afastei e consegui 3 de 8 de rampeiro Eu criei um médico que não é médico Fazer uma avaliação médica aqui agora, Ismael Aí é bom, viu, meu patrão Tá disposto a pagar a corda aí Eu quero um negão E aí? Aceita aí, meu patrão, só pra fazer um teste aqui Como é que aceita? Não sei Estado corporal de rampeiro Rampeiro de novo Ah, tá Beleza Dei, você? Deu? Sei lá o que aconteceu Deu Dei, você Agora que eu tô com matéria E a pele cabra na mão De punhadura dupla Ué, aqui agora eu sou um Oxi, como é que é isso? Funciona isso agora? Aqui De punhadura dupla Como é que é isso aí, velho? Botei em cada mão, se cuidar e auxiliar, meu irmão Aqui, essa não E ele bate com o botão direito e esquerdo do mouse? Eu não sei Testa aí, animal Que eu batendo? E o direito? Botão direito? Não vai não Aperta e segura o botão direito Não vai não Porra E o cartão? Dá pra meter um escudo Tá lá em cima, porra Aqui a brincadeira é boa, velho Eita Eita, quase eu morro Tô de frigideira, velho Minha arma quebrou É isso Eita, quase que eu tomo rasgão agora, meu irmão Eita É, velho Tô nervoso Preciso fumar Caralho, velho Cadê a porra de cigarro? Hum Eita, eita, Gabriel Eita, eita Ah, era Nossa, eu batei de frigideira Parece que a resistência do ar atrapalha Parece que a resistência do ar atrapalha Bora aí Separem-se em grupos de três Tem fracasso pra todo mundo Eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Não dá pra enxergar Porra, demis Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eu tô cansado Eu tô cansado Por isso, eu não tenho água Mas eu enchi a minha garrafa de água Eita, 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 eita Aí já era, né Tá andando no meio do zumbi Eu vou lá Ele tem choque Meu personagem tem choque, velho Pior de tudo que ele é tão transudo Eita, ele tá pesado E não quer saber mais ninguém, não O zumbi vai tudo em você, sabe o que é lá É isso, né Que careca é branquelo Que careca é Porra Eu vou me matar aqui na barbearia Eita, pra lá, velho Eita, eles me entronam tudo É, meu irmão Acho que eu vou até fechar a porta Mas eu não vou nem chegar Pra não virar atrás de mim Não vale a pena usar duas coisas de mão, não, velho Fiquei lento Caralho, piada Que joguinho, desgraçado Correu, velho Tô pesadão aqui, velho Ai, tô com fome, velho E com sono já Porra Como é que cê tá com fome e com sono? Hum... Aí já era, mano No jogo ou na vida real? Na vida real... Ah, vamos direito, sabe? Opa, já pegaram o carro aqui, velho Tchau, vocês, velho Porra Porra Oxi, você escapou, velho? Suicídio, pegou tudo o que a gente precisa de médico E agora? Vai Deixa eu apagar aí pra você Posso fumar, velho? Vamos caramba, patrão Como é que liga o... 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 A... 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 I... 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 O carro desliga nessa aí, ó Meu amigo Ó, Gabriel, ó, Gabriel, mata todo mundo Eita... Vai pro posto O posto que dá ação Peraí, viu, patrão O... Onde o minimapa, eu... O... Agora a gente tem esse negócio aí de ter que colocar o minimapa Tem um minimapa porra, tem que ativar o minimapa Seguir é, tem É, viu, tô nervoso, eu vou ter que fumar aqui, foda-se vocês Olha, Gabriel, os instintos dele já tá levando pra gente ir pra algum lugar seguro Rapaz, isso aqui vai dar morte, certeza Ainda tem um pulmão, a gente ligou já Olha aí, rapaz, fazendinha, ele já conhece já Já conhece, é o instinto dele, rapaz É, agora é o que vai acontecer agora, é o anime no jogo e na realidade Hum, é agora, não importa, como é que sai aqui? Brincadeira, liga o PVP Opa Aqui é abri, viu Aqui é a luz, chega a luz Olha, na geladeira dos matutos Ih, rapaz, é bug, ó Ah, a janela não dá pra fechar não, que viagem da porra Tomei, tô Manteiga de amendoim, com biscoito Bom Passa de tomate Rapaz, a gente tem que salvar aqui alguma coisa? Como é? É só sair, eu acho É só sair, porque eu não tenho como fazer Usar um bode pra gente poder deixar salvo Tem que ser muito bem planejado Porque eu sei que na hora que a gente conquistar muito a kit e morrer É depressivo, pô Tem pra ser, porra, conquistei outra coisa e morri É a lâmpada desse lugar Porra, um kit eletrônico aqui Repara o eletrônico Desentupidor, escova de dente Eu peguei essa faca E já era, né? Eu peguei essa sandália e botar a porra de um sapato Que não é possível Proteção de arranhão Proteção de imunidade, 10,20 Porra, não peguei a organizada não, foi? Por quê? A beiga tá pequena Magrela e forma e forte, né? Não peguei a organizada Oxe, por que eu só tô pegando 15 de inventário? Era pra tá 20 Ih, tava um empurro e empurra aqui Mas tava gostoso Ah, é porque eu tava com fome também Eu sou magrela, pode ser isso Mas aí também é só comer igual um filado da puta Que você fica de boa Porra, alguém tirou a roupa aí Ih, rapaz Tá igual um dezembro aqui, Ismael Andando direto Deu alt-tab, não foi? Deixou ir andando Eu tô aqui já Então é isso, né? Que horas são? Pode dormir já Aqui é F total já Aqui é batedeira livre já Deixa eu chamar os zumbis aqui Oh, você tá pegando aqui Rapaz, na moral, velho Que foi? Já meti no meu colo Gabriel já andando pelado aí já Eu botei pra lavar a roupa Vai na máquina Aqui eu já quentei, né? Boa, boa, boa Foi boa gameplay É, foi boa Vou botar um vestido Beijo No cu de vocês Tchau Falou, meu irmão Tchau